Bom, fizeram abordagem na rua Clara, lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, foram encontrados com os filetérios do povo, festas, vestuários, 64 mil reais, levados à casa das vítimas, foram apreendidos também, com uma área de caminho que eu perguntei no Brasil. Nossa, desgraça. Obrigado. Muito bem! Um dano da região desde o São Paulo, vai carregar o meu entretenimento no Rio de Janeiro, e já sai de novo. A gente gosta de fazer um dano na região, ela está tinha uns atrasados, na região do Rio de Janeiro, se não fosse do Rio de Janeiro, é uma opção que é feita na Norte. As opções, as votas alternativas para fugir do tráfego intenso. Rádio Sul América Trânsito, 92,1. Rádio Sul América, Trânsito, Trânsito Notícia. São 8 horas e 59 minutos. A prefeitura realiza até o dia 25 de agosto uma campanha de vacinação contra a raiva em toda a cidade. As vacinas são aplicadas de graça em 27 postos da capital. O Pedro falou que não é para vacinar a Lóris, a Lívia. É para vacinar a Lóris, o veterinário. Essa porra está vacinando o governo, matou os bichinhos tudinho, não é, retrasado. Isso é para exterminar os animais, isso é coisa de nazista, velho. É para viados, né? Eles estão promovendo a divulgação das melhores práticas para que vai partir do outro LATAC. O Serra ainda tem que defender a gestão Kassab, melhorar a avaliação da gestão Kassab, porque o Serra é o grande padrinho político. Kassab, caralho. E a gente vê que o Serra está com uma alta rejeição. O Haddad tem que conseguir se ligar ao Lula e ao PT, coisa que o Somano vem fazendo. O Somano tem tido uma boa votação em estratos do Vitorado, que são mais ligados ao PT. O Somano eu lembro do aqui agora, velho. O Somano aqui agora. Pô, ele era foda, velho. O cara, porra, dava uma maior ajuda para a galera. O pessoal mal humilde, não sabia de porra nenhum. Pior que a gente ficava sabendo das leis por causa dele. Não tem noção que tinha. A melhor televisão fundida que a gente tinha lá, que a gente foi no Procon pra dele. Muitos candidatos, ele mora a reeleição. Os prefeitos bem avaliados. No meu caso, o Eduardo Paes, o Vendê, que é prefeito do Rio, e do Marcos, a Certa, do PSB, que é prefeito em Belo Horizonte. Ou seja, o prefeito que está bem avaliado na pesquisa, ele tem muita chance de ser reeleito. Então, na verdade, a eleição está começando hoje. Bom, agora, pois é, a eleição está começando hoje, você se refere. E é curioso o processo aqui o seguinte, que ele é de elencar. Dica, querido. Filhos da puta. O superior tribunal de justiça decide que o adolescente que for preso por trago de drogas pela primeira vez não deve ser internado. o tribunal acredita que a regra vai reduzir a entrada de infradores e ninguém instituiça... É de foder, meu. ...o jovens tribunam em punição, uma liberdade assistida e a prestação de serviço comunitário. O estudante brasileiro João Felipe Martins de Mello vai ter um funeral na Nova Zelândia, onde morreu depois de cair no mar durante uma escalada no passeio escolar. ele tinha 17 anos, ele tinha 17 anos, era no hotel de Fortaleza e fazia um percabe no país desde janeiro. Recuperaram na lesão o tendão de Aquiles atacante Adriano, o Flamengo pode assinar contrato ainda hoje com o Flamengo, vai inclusive treinar com a equipe agora pela manhã. o imperador está otimista. Eu posso dizer aqui que aqui eu estou realmente bem, e agora é esperar pegar tudo de Deus para que deu tudo certo na hora do contrato e voltar a viscer aqui no pará. em 2012, três quadrilhas são o alvo da ação. A Embaixada do Japão na Síria, que está operando na Jordânia, confirmou a morte de uma jornalista de 45 anos na cidade de Alepo. A vítima trabalhava para uma pequena agência de notícias. O corpo foi reconhecido por um colega da empresa. Dois jornalistas que viajavam com a mulher estão desaparecidos. A Suécia não vai extraditar o fundador do site Mitlix para os Estados Unidos se houver ameaça de morte contra Julian Assange. Estocolmo pediu que o governo americano garanta que o jornalista não será executado. Washington acusa Assange de espionagem por ter divulgado documentos secretos. O australiano está abrigado na Embaixada Equatoriana em Londres. As principais bolsas da Europa operam em alta. Londres sobe 0,28% e Frankfurt avança 0,39%. O horário de Brasília, 9h04. Depórter CDN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Fique agora com as notícias da sua cidade. Jornal da CBN. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o patrocínio Caminhões Volkswagen. Últimos dias para você comprar com uma taxa sob medida de 0,45% ao mês. Trazendo uma geral aqui no corredor norte-sul, para você que segue na direção do centro, já vai encontrar congestionamento, filas aqui na Avenida Washington-Wiz. Hoje a Avenida Washington-Wiz é um péssimo caminho e assim você segue com congestionamento até a cena madureira. Para ganhar tempo, você pode utilizar o corredor da Chamaquara para Domingos de Moraes. Vai, caralho, porra. Mas ainda assim é o melhor caminho para você. Agora, sentido contrário. Está saindo da Zona Norte, também já tem filas ali na região da Avenida Santos Dumont, Praça Campo de Bagadeli. O seu caminho só melhora depois do viaduto Pedro de Toledo, que é aquele viaduto ali depois do viaduto Jaceguaia ali na ligação Leste-Oeste. O carro está quebrado, utilize ali o corredor da Verdeiro com a liberdade, que tem melhores condições. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN é um patrocínio Bradesco. Conte com o Bradesco para fazer a sua vida mais fácil. Sabia que na Múltiplos você junta em uma única conta os pontos que ganha no cartão de crédito, restaurantes, planos pós-pagos da Oi e abastecendo seu carro nos postos Ipiranga? Ah sim, você tem muito mais pontos e pode escolher o prêmio que deseja. São mais de 50 mil opções. Quer saber mais? Acesse múltiplosfidelidade.com Sob medida, uma hora só de música. Sem intervalos. Novo Brasil FM. Preciso desse teu amor. Ai, amor. Mas como tem que ser. Não posso mais viver. Sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar. Fala, meu amor, fica, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor.